Londônia recebeu 28.050 doses da vacina Janssen contra a Covid-19 na última quarta-feira, dia 8. Além dessas, nas duas últimas semanas, o Ministério da Saúde também enviou ao Estado mais de 68.000 doses, sendo 62.000 e 10 da vacina Pfizer, que chegaram no dia 29 de novembro, e 6.500 doses da AstraZeneca, que chegaram na última terça-feira, dia 7. Conforme ainda o boletim do governo divulgado na última terça-feira, dia 7, no Estado, 1.226.753 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E 994.872 também se imunizaram com a segunda dose, Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa, o intervalo entre a primeira e segunda aplicação, independente da vacina, é de 28 dias em Rondônia. Já o intervalo para a dose de reforço é de 4 meses após a segunda aplicação do imunizante. Com as imagens, Alex Feliciano, Mário Janssen, para o jornalismo da SIC-TV.